Quanto tempo tem Quero um beijo teu Couve direitinho Encaixou certinho E a maré bateu, e a maré bateu, e a maré bateu Te dou o sol, mas quando se queimar Não vai reclamar Te dou o sol, mas quando se queimar Não vai reclamar Quanto tempo tem E só tem nós dois Nesses dias frios Sobe e vem você Mas não rola treu Chuva quente sim O teu cheiro é meu Brisa boa e eu Quero um beijo teu Couve direitinho Encaixou certinho E a maré bateu, e a maré bateu, e a maré bateu Te dou o sol, mas quando se queimar Não vai reclamar Te dou o sol, mas quando se queimar Não vai reclamar Não vai reclamar Não vai reclamar Te dou o sol, mas quando se queimar Não vai reclamar Te dou o sol, mas quando se queimar Não vai reclamar Te dou o sol, mas quando se queimar Não vai reclamar Te dou o sol, mas quando se queimar Não vai reclamar Te dou o sol, mas quando se queimar Que só tem nós dois, quando o dia é frio Só me vem você, mas não rola abril Chuva quente sim, o teu cheiro é meu Brisa boa e eu, quero um beijo teu Couve direitinho, encaixou certinho E a maré bateu Te dou o sol, mas quando se queimar Não vai reclamar Te dou o sol, mas quando se queimar Não vai reclamar Quanto tempo tem Que só tem nós dois, nesses dias frios Só me vem você, mas não rola abril Chuva quente sim, o teu cheiro é meu Brisa boa e eu, quero um beijo teu Couve direitinho, encaixou certinho E a maré bateu E a maré bateu E a maré bateu Te dou o sol, mas quando se queimar Não vai reclamar Te dou o sol, mas quando se queimar Não vai reclamar Não vai reclamar Ah, arde a minha pele e sai até a fumaça Evapora em mim, minha visão embaçada Ah, me perdi os povos no sabor de pimenta Te dou o sol, mas quando se queimar Não vai reclamar Te dou o sol, mas quando se queimar Não vai reclamar Te dou o sol, mas quando se queimar Não vai reclamar Te dou o sol, mas quando se queimar Não vai reclamar